Olá, nós voltamos a interromper a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, da primeira-dama Michele Bolsonaro e de diversos ministros. Vamos acompanhar. Todos os dias, as atividades do cerimonial militar incluem às oito horas da manhã o hasteamento e às seis da tarde o arriamento, o recolhimento solene da bandeira nacional com a guarda militar usando trajes históricos. Nesse momento, toda a preparação para a solenidade. Vamos acompanhar. Esta é a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, cerimônia que acontece no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros, além também do vice-presidente da República, Hamilton Mourão e também com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro. Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros, além também com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros, além também com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros, além também com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Você assiste, nesse momento, aqui pela Nova TV Brasil, a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, da primeira-dama e também de diversos ministros. Essa cerimônia acontece no Palácio da Alvorada. Além da bandeira do Brasil, estão sendo hasteadas também a bandeira do Mercosul e a bandeira presidencial, que indica a presença do presidente no local. Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e a bandeira presença do presidente Jair Bolsonaro. As sextas-feiras, além da tropa prevista para a reação diária, as cerimônias contam também com a banda de música e os granadeiros. Granadeiros que são soldados que pertencem às companhias dos regimentos de infantaria. Abertura 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 Cônia de hasteamento da bandeira nacional com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro e de diversos ministros no Palácio da Alvorada. Além da bandeira do Brasil, foram hasteadas também a bandeira do Mercosul e a bandeira presidencial, que indica a presença do presidente no local. E nós ficamos por aqui. Continue assistindo a programação da Nova TV Brasil. Tchau. Legenda Adriana Zanotto